O governo espera convencer os indecisos sobre a votação da reforma da Previdência até a próxima terça-feira. Ainda é possível discutir alguns pontos do documento, mas a idade mínima e o regime igual para todos os trabalhadores não estão na lista de negociação. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, acredita que é possível resolver a questão da reforma ainda este mês. Queremos ouvir os líderes, queremos também ouvir sugestões de discussões eventuais com as bancadas, de discussões com aqueles membros da nossa base que ainda estão ou indecisos ou até se manifestando contra a aprovação da reforma. Esse é o nosso público-alvo prioritário, digamos assim. O presidente Rodrigo se comprometeu a pautar o início da discussão para a semana que vem? Está prevista a pauta para terça-feira. Terça-feira, isso nem foi questionado, porque isso é uma questão que já está posta. O presidente Rodrigo é um dos protagonistas e uma das pessoas que tem a absoluta confiança e convicção da necessidade de aprovarmos a reforma. Eu vejo ele e o presidente Temer como os dois grandes, digamos, nesse momento, os dois grandes protagonistas desse processo. E ambos estão decididos a avançarem até a vitória. A única coisa que está estabelecida é um prazo limite. Temos esse prazo, isso tem que acontecer na Câmara dos Deputados ainda em fevereiro. Agora vamos com calma. Vamos com calma. Você? Tem alguma concessão que pode ser? As concessões que podemos fazer, elas dependem de votos. E são as que estão postas. Nós podemos, sim, discutir, digamos, conceder aos agentes penitenciários o mesmo tratamento dos policiais em termos de previdência. Podemos, pois, por sinal, temos já uma manifestação de apoio dos agentes à reforma no caso dessa inclusão. Pedimos que eles busquem votos. Podemos incluir uma transição para os servidores anteriores que adentraram o serviço público antes de 2003? Podemos. Estamos esperando votos. Então, o projeto ainda pode, digamos assim, ser aprimorado, desde que não deixe de estar presentes aquelas questões que nós consideramos como pilares dessa reforma. Que é a idade mínima, uma idade mínima estabelecida e o mesmo regime previdenciário para todos os brasileiros. Ministro, caso não tenha segurança dos votos até o início da discussão, o governo vai pautar da mesma forma? Olha, quem pauta não é o governo, quem pauta é o presidente Rodrigo. Eu tenho convicção de que ele tem consciência que nós ainda temos um trabalho a realizar durante a semana que vem. Então, tenho convicção de que, independentemente dos votos que tivermos na segunda-feira, a discussão se inicia na terça. A reunião dos líderes na segunda-feira vai ser aqui, vai ser de manhã. O que o senhor pode falar a respeito? Nós vamos agora consultar os horários de chegada dos líderes da base. Alguns já chegam amanhã. Então, a previsão é que aconteça no horário da tarde ou talvez até a noite, mas será na segunda-feira. Ministro, até quando dá para fazer essas concessões? Porque o texto sendo pautado na terça-feira, depois de estar pautado, dá tempo de mudar? Dá, dá. A discussão é para isso. Nós entramos com uma emenda aglutinativa básica e o relator, nós mesmos, observaremos as discussões. Vale a pouco, uma sugestão de aprimoramento, desde que não seja palpite e desde que não venha baseada na irresponsabilidade de dizer que a reforma não é necessária, ela pode ser observada e pode servir, sim, para aprimorar o texto. O que nós não queremos é ficar perdendo tempo com irresponsabilidades, do tipo, não, não precisa reforma, ou com palpites. Tem gente que dá um palpite e corre porque não quer assumir compromisso com a reforma. Agora, ministro, vocês vão iniciar a discussão mesmo sem os votos? Nós vamos ter que acompanhar. Estamos ainda em Previdência. Encerrado. Vocês vão iniciar a discussão no plenário mesmo sem ter a certeza dos 308 votos? Sim, nós temos consciência de que precisamos ainda da semana que vem para buscarmos os votos que ainda faltam para aprovação. Então, eu continuo trabalhando naquele número de 40 votos, o que significa a conquista de um indeciso em cada dois. E se os líderes na segunda-feira, ministro, pedirem para que não seja pautada diante da impossibilidade de conseguir esses votos? Os líderes estão engajados, isso não vai acontecer. Um dos líderes, Rogério Rosso, ele foi destacado para conversar com os servidores e saiu de lá falando mal da reforma. Quem é o interlocutor com os servidores agora, com esses deputados indecisos? O Rogério Rosso, que é um deputado que nós consideramos, primeiro ele não é mais líder, não é líder. Mas isso não diminui a sua capacidade de articulação. Agora, ele vai em busca de uma proposta. Não consegue a proposta e falar mal da reforma? Ele deveria ter colocado que as pessoas com quem ele debateu não aceitam abrir mão dos seus privilégios. Talvez isso tivesse sido mais correto, digamos, na avaliação dessas negociações. Mas nós estamos conversando. Existem outros membros da bancada do Distrito Federal, existem outros parlamentares que defendem, digamos, principalmente uma transição para os servidores. Agora, nós queremos também que seja interlocutor quem tenha consciência da necessidade da aprovação da reforma. E aí Existem outros membros da reforma 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 da reforma